Motec de volta e galera vamos pra mais uns vídeos e dessa vez a gente vai falar sobre um jogador, um centroavante que o Grêmio está buscando. A gente sabe que o Grêmio vai atrás de um centroavante e um nome já está saindo aí na mídia, que é o nome de Pedro Raul. O centroavante do Corinthians já teve passagens por Botafogo, Goiás, Vasco e agora está na mira do Grêmio e eu tenho uma informação atualizada sobre ele pra passar pra vocês. Mas antes eu quero lembrar pra vocês da loja ntgimportes.com.br. Quem comprou uma camisa de qualidade com preço baixo é lá na ntgimportes.com.br. Eu confio e recomendo pra vocês. Inclusive tem dois cupons lá, tem o cupom que tu ganha 10% em qualquer produto. É só colocar ntg aí no seu carrinho de compras, colocou esse cupom, pronto, já vai estar ganhando esses 10% de desconto. Ou então ainda melhor, se tu colocar três camisas, escolheu qualquer três camisas aí lá na loja, no seu carrinho de compras, na hora do pagamento vai ter o campo do cupom e tu coloca compre três, não, compre dois, leve três. Colocou esse cupom, compre dois, leve três. Tu vai pagar apenas duas camisas e a terceira de graça. Exatamente, comprou duas, vai levar a terceira de graça. Então vai lá, link na descrição também, no comentário fixado. Fechou? Vamos lá, vamos lá. Falar sobre ele, Pedro Raul, tá? Pedro Raul, centroavante do Corinthians e o Grêmio está avaliando, avaliando contratar esse jogador. Primeiro que é, é um jogador que não teve, ultimamente, não teve passagens muito boas, né, pelos times que ele passou, porém, lá no Goiás e no Botafogo ele foi muito bem. E o cara não desaprende a fazer gol, né? Pode ter alguma fase que não esteja tão bem, mas não desaprende a fazer gol. Então o Grêmio acredita ainda no potencial do jogador, que tem apenas 27 anos ainda, não é um jogador velho. E também se aprende bastante com a passagem, inclusive, do Diego Costa pelos clubes que ele já teve mal aí nesses últimos anos. E o Grêmio arriscou e tá dando o que falar, né? O Diego Costa jogando muito bem aqui no nosso Imortal. O problema é que o Diego Costa sentiu agora nesse último jogo, pode ser desfalque no Brasileirão. E, além disso, o João Tapigalvão vai sair do Grêmio, não vai permanecer. O Diego Costa vai ser o único centroavante do Grêmio disponível, digamos assim, se não fosse a lesão, né? Estaria ele disponível, mas lembrando que Diego Costa, mesmo se tiver 100%, ele vai ser o único centroavante. O Grêmio precisa ter mais centroavante pra colocar aí em jogos da Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, ficar revezando. E, por esse motivo, o Pedro Raul entra na mira do Tricolor. Lembrando que o Pedro Raul agora também, essa informação é nova, é de que o Corinthians poderia fazer um tipo de negócio, né? Com o Grêmio, em referente ao Adriel, que está emprestado ao Bahia. O como o Corinthians está buscando o substituto pro Cássio e até pro Carlos Miguel que agora perderam lá pro time da Premier League, o Nottingham Forest. Então, o Corinthians está querendo o Adriel e o Grêmio está querendo o Pedro Raul. Pode acontecer um negócio envolvendo aí esses dois jogadores. Beleza? Pedro Raul, te agrada ou não, torcedor? Não é um Gabigol, não é um Alex Sanches, não é um grande nome que a gente estava esperando, mas é um jogador pra complementar grupo. Outro jogador que ainda também não está totalmente descartado é o de Davidson. Então, o nome de Davidson ainda não está descartado. Muitas pessoas, inclusive, estão preferindo o Davidson do que Pedro Raul. Mas, eu deixo aí pra vocês responderem. O que preferem? Pedro Raul ou Davidson? Quero saber a opinião de vocês, tá, gurizada? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, até uma próxima live, deixa o like, te inscreve e tamo junto.